Música Salve família, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo, o Chaka Knavois trazendo um novo vídeo pra vocês E no vídeo de hoje eu vou ensinar a vocês como fazer God Glider, tá? Eu vi muita gente que me comentou lá no meu vídeo querendo saber como que eu faço os God Glider, né? Principalmente naquelas partes de hunt, e eu vou mostrar pra vocês aqui o melhor método aí pra você estar descobrindo o seu drop aí Pra dropar 100% garantido lá pra tá dominando, e é isso aí, dropar primeiro com seus adversários aí Ou quem sabe aí disputar certinho e não tá errando, beleza? Eu vou mostrar pra vocês aqui um método muito interessante que eu usei em prática E mano, hoje eu não preciso basicamente montar um God Glider porque eu já tenho noção mais ou menos na hora de pular num ônibus, tá? Lembrando que isso é mais, porque eu já tenho o hábito de dropar certo Mas tem hora que eu cometo os erros, que tem coisas que eu teria que corrigir no meu God Glider, né? Se eu for competir, e não é à toa que os pró rapaziada, eles pagam coach, né? Pagam pessoas que vão montar um God Glider, né? Tem uns coaches aí separados que cobra, né? Pra montar um God 100% garantido, tá? E caso você queira competir, pra você ter um drop 100% garantido assim Eu recomendaria sim que você investisse em um coach que vai fazer um God Glider pra você, tá? Pra você dominar nas partidas aí competitivas, beleza? Mas caso... como se você só quer aprender a dropar bom assim, seja casual, ranqueada E só pra me aprender mesmo, chacal, para de ter dificuldade Eu sempre sou o último a chegar no drop Ou às vezes eu glide cedo demais e os meus adversários já dropou, começam a me entagar no ar Então eu vou ensinar pra vocês aqui, beleza? Bom, eu vou ensinar o básico aqui, tá? Bem no raiz mesmo, tanto pra quem é iniciante, pra quem é avançado Vou começar com quem é iniciante, tá? Tem gente que ainda... mesmo que às vezes a pessoa já é avançada e joga o jogo a tempo Mas ainda não sabe o básico de um iniciante, né? Então eu vou mostrar pra vocês aqui, bom Quando você vai dropar, lembrando rapaziada Sim, se você olhar pra baixo é muito mais rápido do que você olhar assim, tal É muito mais rápido quando você olha pra baixo, tá? Outra observação, quando você mira pra baixo das montanhas O boneco vai mergulhar muito mais pro fundo, ele vai cair muito mais rápido Do que você mirar pra cima da montanha, tá ligado? Se você mirar pra cima dessas colunas, tá? Então dá uma observação nisso, tá? Na hora que você for dropar Olha se você... tem as vezes... tem gente que comete o erro do quê? Porque às vezes você sabe disso, né? Tem gente que sabe disso Eu não sabia disso, tá? Mas mesmo que, tipo, por exemplo Vamos simular que aqui tem, tipo, esse vão aqui, né? Pra baixo, né? Então eu conseguiria mergulhar aqui Mas se caso tiver uma coluna aqui E tiver uma coluna, outra coluna aqui Tipo, outra montanha aqui Próxima dessa parte que eu podia mergulhar No drop, na partida, rapaziada Vai contar como se fosse na montanha ainda, tá ligado? Pô, eu não sei como explicar isso Mas é meio que o jogo ainda entende que tá na montanha Então você vai abrir o glider muito cedo, tá? Se tiver muito apertado, tipo, é muito perto Então você teria que mirar muito pro fundo mesmo Num lugar que seja muito em vão, assim, muito vazio Porque pra quem não sabe Aqui no Criativo não dá pra simular Mas na partida O jogo abre sozinho, o glider, tá? Automaticamente, né? Tem a linha certa lá Que vai acabar abrindo um glider sozinho Então você tem que ter uma observação disso, tá? Isso é o básico do básico, tá? Eu não sabia disso também Pelo menos esse terceiro ponto aqui Eu não sabia Mas sim, se tiver um vão aqui E se tiver duas montanhas Se for na partida, o boneco vai abrir o glider cedo Então o God Glider seria o quê? Você, basicamente, abre o glider Bem na medida certa, né? Na hora de você for dropar Antes de planar, por exemplo Aqui, ó Aqui eu já sei que eu vou cair perfeitamente nesse cubo aqui Mas o que acontece? Tem gente que não sabe essa malícia De, tipo, abrir o glider na medida Que vai caindo, vai mergulhando, tá? Então, tem hora que é muito manual Sim, não é você esperar 100% O jogo abrir o glider automaticamente Não, você que tem que abrir manual Pra conseguir chegar no drop, entendeu? Então o que acontece? Tem gente que acaba abrindo E espera o jogo abrir Tipo, mergulha, aí espera O boneco vai abrir o glider E acaba abrindo errado Não, você mesmo tem que abrir E como que eu tenho essa malícia, chacal? Eu vou mostrar pra vocês Pode ficar no vídeo que eu vou mostrar pra vocês Beleza? Então, não para com essa malícia Tipo, só de mirar E, tipo, deixar o boneco abrir o glider Só, sei lá, tipo Você tá muito atrasado no drop Mas, se você for pra querer Dar um god glider Você tem que abrir Na medida certa Na hora que você for dropar E pra nós descobrir Essa medida de chacal Eu vou mostrar pra vocês Agora Bom, família, todo esse site aqui Tá copilot É um site muito da hora Pra você estar aprendendo um god glider E esse site aqui É basicamente pra vocês Ver no momento certo Você tem que dropar Pra fazer god Quando você sai do busão E fazer god glider Basicamente, né? Bom, vamos simular Um drop Que eu normalmente dropo Na sun Que diz que é mais ou menos aqui Eu costumo cair nessa cidade aqui Então Se o busão tivesse vindo Nessa linha aqui Eu teria que dropar Que hora? Que momento? Aí aqui Você vai clicar aqui Em feed best Tá vendo? E aqui Você pode simular O ônibus Conforme você vai Estartando a partida Como é que O ônibus vai se comportar Que risca Que ele vai andar Pra você conseguir marcar Simular O drop god Que você tem que fazer Ele aqui Em feed best Aí ele vai simular E vai criar Tá vendo? Esse ponto vermelho É onde eu vou ter que Pular do busão E aqui Essa parte aqui Esse ponto amarelo É onde eu vou ter que Abrir o glider Tá vendo? Tá aqui o paraquedas E aonde eu vou ter que Ir diretamente Pro meu drop Onde eu marquei Tá vendo? Então você tem que Realmente marcar aqui Então esse site É muito interessante Se você tá simulando E ele assina certinho E outra observação Olha que nem eu Acabei de falar Foi justamente Ele mudou mergulhar Justamente no rio Tá vendo? No rio Ele mudou mergulhar Tá vendo? Tá E sim Aqui Ao contrário Do igual eu falei Aqui você não vai ter Que mergulhar Pro fundo Você vai ter que Mirar nesse ponto Igual eu mostrei Ali você vai ter que Mirar assim Você vai marcar aqui E vai mirar assim E você tem que Chegar naquele ponto Para conseguir abrir O glider Tá? Então você vai ter que Marcar Com o ponteiro lá Marca E tentar mirar Justamente Porque é ali Que você vai abrir O glider automático Tá? Então basicamente É isso Você pode simular Qualquer parte Ah o busão Vai mais ou menos Aqui Mais ou menos Aí você vai Aí aqui Aí você vai E vai simular Onde eu teria que Marcar Tá vendo? Então você percebe Que o god glider Normalmente É uns 100 metros Atrás do drop Entendeu? Então você vai Teria que dropar Dependendo da distância Também né? Abrir o glider Então sempre nessa risca Aqui Tá vendo? E 100 metros Depois Com o glider já aberto Você vai ter que Mirar no drop Tá vendo? É sempre 100 metros Então aqui Teria uma distância Muito alta Tipo aqui Quase uns 200 metros Só de apontar ali E depois Do god glider Você teria que abrir 100 metros Depois na frente Então por isso Que eu sei Dropar Sem precisar marcar Rapaziada Porque eu sei Que é 100 metros Depois do drop Que eu vou ter que ir Para a tagode Entendeu? Então depois vai virar Memória muscular De você conseguir dropar Porque você vai perceber Que é sempre É 100 metros Na frente Não muda o padrão Tá vendo? Clicou aqui Clicou aqui Dropou Vai mergulhar Aqui Na hora As partes Mais profundas 100 metros Antes do drop É onde você vai ter que abrir O glide Para poder mergulhar Até o drop Tá vendo? Então sempre É esse padrão Entendeu? Dependendo de onde você for dropar 100 metros Antes do drop E como é que você Que é 100 metros? Simples rapaziada É sempre essa distância Aqui ó Pode ver Que é sempre uma distância É sempre espaços Antes do drop Tá vendo? É muito simples Você vai decorando Conforme você vai jogando Outra observação Eu recomendo que você marca Drop justamente O lugar que você sabe Que vai ter baú Então tem outro site Que é o Fortnite GG Né? Aqui tá meu drop Então ao invés de você Simplesmente só marcar o drop Não, marca algum local Específico Que você sabe Que vai ter baú Né? Você consegue marcar aqui ó E salvar o drop Também aqui ó Você coloca aqui drop E você consegue salvar Exatamente a região Que você tem que fazer né? O drop E aí você pode simular também Onde tem que ser sempre god E você vai Conforme você vai marcando aqui Em cada situação Que o botão pode estar passando Você pode vir aqui E ir marcando Tá ligado? Aí vai mostrar Outra região aqui ó Se o botão vir assim Aí vai mostrar aqui ó Tá vendo? Aí você vai marcando aqui ó Tá vendo? Aí você vai marcando E assim vai indo Você vai marcar todos os pontos Basicamente vai ser Esse contorno que eu tô fazendo aqui né? No caso do meu drop Pra conseguir dropar goge Tá? Não vai fazer exatamente um circo Tá? Vai ter algumas partes aqui Que vai dar ponto diferenciado Mas assim que você vai marcando Pra você sempre dropar goge Tá bom? Aí outra observação Sempre dropa onde Você sabe que vai ter Baú né rapaziada Aqui você marca aqui E você vai ver Por exemplo Essa casa aqui Vale muito a pena Só nela tem 10 baú Basicamente Tá vendo? Então eu teria que marcar ela aqui Eu gostaria de brigar nela Tá? Outro lugar também Um plano B Pra conseguir sair Tá bom? Basicamente é isso Tá? Você pode testar aí Que vai dar muito certo Tá? É pra você tá dominando aí O drop aí Pra você tá aprendendo É sempre 100 metros antes De você dropar Igual eu mostrei nos meus vídeos Aí pra você tá aprendendo E é isso aí rapaziada Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Pra ter ajudado vocês Rapaziada Tamo junto Valeu Amo todos vocês E é nóis Amo todos vocês